Oi, gente! Quem aí curte um game de corrida, daqueles que tem ação pra todos os lados, hein? Então se prepara que eu coloquei lado a lado o Gran Turismo Sport versus o Forza Moto Sport 7. Dois superjogos exclusivos, cada um pro seu console. O Gran Turismo Sport pro Playstation 4 e o Forza pro Xbox One. Mas calma, hoje quem fica no ringue são os games. Vocês, videogames, dão uma licencinha, por favor. E logo que você liga os jogos, já se depara com gráficos surpreendentes dos dois títulos. A diferença fica para os detalhes mesmo. E nessa, quem sobe no lugar mais alto do pódio é o Forza 7, que mostra suas competições em resolução 4K real. Com isso você tem imagens com cores mais vivas e reais e uma movimentação mais fluida. O GT Sport também traz imagens de cair o queixo, só que os gráficos não conseguem a mesma definição 4K do seu oponente. Mas, de verdade, a disputa fica bem acirrada nesse quesito. O que não acontece quando o assunto é o número de carros disponíveis em cada título. Aqui, o jogo Forza sai bem na frente e traz mais de 700 modelos. E olha, nessa lista entra de tudo, Porsche, Lamborghini, Ferrari, é escolher o que você mais gosta e pisar no acelerador. Já o GT Sport tem 162 carros, incluindo modelos da BMW, Audi e de várias outras montadoras famosas. A lista é menor, mas o legal é que a edição de luxo do jogo conta com carros adicionais, como o Mazda LM55 Vision GT e o Mitsubishi Lancer GRB Rally Car. Nossa, é cada carro lindo. E as pistas, então? Dão show! Mas antes de ficar por dentro de onde os duelos acontecem, se inscreve no meu canal. É rapidinho e você não perde nenhum vídeo como esse. Voltando a falar de quantidade de autódromos e circuitos, mais uma vez, o troféu vai pro Forza 7. Mesmo os dois jogos tendo uma variedade de cenários, inclusive os circuitos reais, não só os fictícios, o game do Xbox One, além de ganhar no quesito quantidade, ainda te dá a opção de mudar o clima e a passagem do tempo no meio de uma disputa. Imagina só que legal! Você pode escolher, por exemplo, começar a dirigir de manhã e terminar de noite, ou então passar por um temporal. Agora, o GT Sport não tem essa opção, mas você consegue sim dirigir à noite ou com pista molhada. Mas pra isso, precisa escolher a opção antes de começar a corrida. O diferencial aqui é que o game do PS4 tem a opção de correr no modo Rally. E com todos esses carros e pistas na mão, chega a hora de competir, né? E uma ótima maneira de ficar cada vez mais craque é curtir o modo carreira dos dois jogos. Nele, você encara eventos, testes e pode liberar carros novos, evoluindo cada vez mais o seu personagem. Mas agora, se o que você quer é entrar na pista com a galera do mundo inteiro pra ver quem recebe a bandeirada primeiro, a dica é testar o modo multiplayer. E aqui, quem domina o assunto é o GT Sport. Isso porque ele cria um ambiente super competitivo, pra que os pilotos de sofá disputem campeonatos e eventos com organização, regulamento e critérios que simulam o funcionamento do automobilismo no mundo real. Então, se você quer matar a vontade de se sentir um piloto profissional, o Gran Turismo Sport é uma opção mais interessante. Agora, se você prefere se divertir sem compromisso com os amigos, o Forza Moto Sport é uma melhor escolha. E aí, gostou? Agora ficou mais fácil de saber qual jogo merece o seu test drive, né? Só não esquece de escrever aqui, nos comentários, qual jogo você prefere e aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e, claro, compartilha com seus amigos. Beijos e até a próxima!